Música Esse aqui tem cheiro de peixe Ah, esse é peixe grande Esse aqui tem cheiro de peixe É bom que tu pegou um grande, porque hoje vai precisar Vamos galera Terceiro dia de pescaria A expectativa está enorme Se Deus quiser, hoje vai sair O meu peixe bruto, meus irmãos Vai sair ou não vai, Magão? Hoje é o bitelo Hoje é o bitelo, rapaz Bora Não? Vamos embora Galera, o peixe estourou no meio da pauleira Levou a isca pro pau Soltou Magão tentou ir lá, mas não teve jeito Ei, ele não pegou na isca Não acertou a isca Ele não pegou não Se tivesse pegado, ele fez p*** Saiu ali de dentro Peixe monstro, meu irmão Metiu o gig na cara dele Na cara dele, é um bom açu Passou Um açu lindo Ah, garoto Galera, o peixe rebojou Vamos galera Olha o peixão lindo Deixa eu pegar O meu primeiro Cara, eu tô tremendo De felicidade Meu primeiro Açú Arrepia, irmão Olha que lindo Vamos lá galera Vamos trabalhar ele Pra liberar Aí galera Vamos fazer a soltura Meu primeiro Açú Se Deus quiser Virão vários desses maior Mas tamanho não é só o que importa O que importa é que a gente tá aqui Graças a Deus Ao apoio de vocês Meus seguidores Eu tô aqui hoje Desfrutando de um sonho da minha vida Que é estar na Amazônia Agradeço também ao Hugo Que me ajudou a ter essa oportunidade Magal, obrigado pelo peixe Vamos soltar Olha a pintura desse peixe Ah, bocudão Ah, garoto Vamos Ah, moleque Estrategia Do grego Estratégia Do latim Estrategia Rebojou Mete o shed nele Tu vê Tem que meter Tem que meter o shed nele Rebojou Mete o shed Não Não queira Tá aí, não tá? Tá Tá aqui Calma, calma Vai Magal Pode soltar a galinha Tá solta Galera Que porrada Tá 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 Vai Magal Vamos Magal Olha aí Pela barriga Pela barriga Que é essa aí Meu caramba Velho Não, encaixa direito Barra Sacou daqui Daqui Vem Pra cá Vai Caramba Magal Parece uma capivara Magal O bico Parece uma capivara Rapaz Desse homem Olha aí galera Que loucura Esse peixe Bateu lá no meio Da estrutura Eu avisei Magal Que vai estourar Lindo 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 Aí galera Sará Sará De novo Eu confio demais Nessa isca Olha aí galera Lindo Açu Olha a coloração Desse bicho Olha aí Arrepia Neném Lindo 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 Olha o olho Desse animal Olha que coloração Perfeito Um peixe perfeito Quadrado Vamos soltar ele Pra que outras pessoas Possam vir aqui Na Amazon Tucuna Expedition Entrar num Um braço desse Acertar um peixão Vamos mandar ele pra vida Quando ele quiser Tá cheio de energia ainda Vamos lá galera Vamos lá Obrigado Magal Magal Mais conhecido como capivara Vai pro pau Não tá Não tá Não tá Tô segurando Tá no pau Tá no pau Tá no pau Tô deixando solto Acho que foi Acho que saiu Galera Peixe de oito quilos Pra cima Tá lá Tá lá Tá lá Não tem o que fazer Magal Pode encolher mesmo Tu pegou uma chance Aqui grande Ele veio assim Eu botei o barco pra lá Tu tem que dar mesmo Igual o japonês Lá na porrada Começou a tomar linha Galera E foi pro pau Não dá pra saber O que tem embaixo Perdi o troféu Não Relaxa Não Perdeu Vai dar certo Relaxa Esse é o fode Armeço longo Vai Fica muito longe Do peixe Mas pega Porque o peixe Não viu nada Olha E tem que arremessar longe Porque se nós chegar perto Ele sai o peixe grande Galera Incrível 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 Se você chegar perto Ele sai fora Por isso que tá batendo os peixes Que nós estamos arremessando longe O peixe era grande E aí galera Linda Aruanã Rebojou na isca Eu arremessei de novo Ela não aguentou A sarassara Sarassara Tá acabando com a pescaria hoje Nossa Tá ainda com energia Como é que pode ter tanta energia Esse peixe Vamos lá Olha só Obrigado meu Deus É tu hein É tu hein Vamos parar agora aqui Bater um ranguinho Uma descansada Acorda Vai cair Vai cair Você vê como é que é né A gente teve ontem Muita dificuldade de encontrar o peixe E A gente tava procurando ele fora No canal No rio Porque É o que tava batendo Na semana passada Hoje a gente entrou nos canais Começou a bater nos canais E achou o peixe Acertei dois Dois açus Médio pra bom Perdi um açu de É não tem como saber Mas eu estimo aí Fácil Fácil 8 a 9 quilos Porque Vara 20 libras Carretilha totalmente fechada A fricção E ele tomou A cabeça virou E ele foi pra onde ele quis Roscando o pau E já é Então Varia muito a pescaria aqui Uma semana pra outra Varia totalmente a pescaria Então é isso aí Hoje tá bom O dia tá bom Eu peguei bem o Hugo Por azar Não bateu muito na isca dele Mas isso aí Não quer dizer nada Que um trabalha mais ou menos É relativo Depende de onde bate Pega Que sorte Vou almoçar agora E descansar um pouquinho E bora tocar Batesca na água Valeu Aí Magal O que você tá aprontando aí Porra Até rede Magal Aí sim Almoçar Dá uma descansada Pescar Aqui chove menino Aqui chove menino Aqui chove menino Ai Parando pra almoçar aqui Gurizada Mas a chuva tá com medo É chuva menino Cai aí Cai aí Cai aí Cai aí Trouxa Tem um lugar lá pra lá Tem um lugar lá pra lá Mata Falando Porra Duas Dabou Dabou Ai 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 Uuuh Não me atraíram Mas eu sou traíra? Tá no meio da mesa Ah, foi bom Caralho, caralho Mas a primeira era morona